Pois é, eu só tenho a agradecer aqui ao deputado Vinícius Louro, ao Raimundo Louro, por terem feito essa surpresa, como ele já falou, foi uma surpresa para nós. Hoje que nós estamos recebendo o ofício e realmente eu me surpreendi. E o que depender do município para que a gente agilize, com esse projeto a gente vai estar agilizando, para que a coisa realmente aconteça. Olha, a gente fica muito feliz de trazer esses benefícios à região do Médio Mearim. Haja vista que hoje está sendo contemplada uma classe tão humilde, tão trabalhadora, é de onde sai toda a produção que é da zona rural. São estradas vicinais aqui, como todos os prefeitos da região do Médio Mearim, onde eu quero denominar esses prefeitos, essas cidades, porque também teve o pedido deles, com os esforços deles, que eles sabem realmente de cada município a realidade. E nós sabemos que num momento desse, de crise, nós, gestores públicos, representantes legítimos do povo, temos que brigar para que essas benfeitorias, essas obras, esses recursos caem no município. Então, eu quero aqui denominar São José do Basílio, foi um pedido do prefeito Walter Rio Grande, Robert Val Campeiro, de Capinzal do Norte, Lima Campos, foi um pedido do Jailson Fausto, Pedreiras, foi um pedido do prefeito Totão Chicote, Trisidela do Vale, foi um pedido do prefeito Fred Maia, Bernardo Meari, foi um pedido da prefeita Eudina Costa, Igarapé Grande, foi um pedido do prefeito Bruno Galvão, com seu pai breado, Esperantinópolis, um pedido do prefeito Raimundinho, e Lago dos Rodrigues, um pedido, foi um pedido do prefeito Valdemar da Serraria. Então, isso aqui, Igarari, um pedido do prefeito Djalma Mello. Então, isso aqui é a nossa forma de agradecer os votos, de trabalhar, como eu já disse, é uma classe onde até o próprio Estado do Maranhão cancelou esses convênios de estradas vicinais, e aqui nós estamos aqui agraciando essas gestões, agraciando essa população com um milhão e meio para a estrada vicinal, e 10 postos da Artesianos.